Alguém me falou o amor de um salvo amor, o filho de Deus Que sofreu em meu lugar, e pra me salvar, foi morrer Pouco foi, se eu entendi, mas eu senti que algo em mim mudou Toda vez que eu venho sem Deus, eu posso sentir este amor Invadiu todo o meu coração, inundando o meu ser de prazer Bem maior que qualquer emoção, que nunca passa o meu entender Invadiu todo o meu coração, inundando o meu ser de prazer Bem maior que qualquer emoção, que ultrapassa o meu entender Você tem que escutar tudo o que diz o teu Salvador Através de quem vier, me falar de Deus, do seu amor Com certeza você quer um algo mais, mas não sabe o que Abra bem teu coração, e deixa Cristo entrar, e amar você Eu invadiu todo o meu coração, inundando o meu ser de prazer Vem maior que qualquer emoção, que nem maior que qualquer emoção, que nunca passa o meu entender Vem maior que qualquer emoção, que nunca passa o meu entender Vem maior que qualquer emoção, que nunca passa o meu entender Vem, vem, vem Vem, vem, vem